A pandemia colocou em evidência quanto sofrimento está presente no trabalho e na saúde. Como lidar com seres humanos antes que eles sejam apenas recursos humanos? E como podemos engajar verdadeiramente pessoas para promover um cuidado de saúde sustentável e saudável para quem trabalha, investe, faz gestão, para a sociedade como um todo e de maneira perene? É por isso que o SeisCopead traz para gestores de serviços de saúde um módulo avançado sobre organizações humanizadas, pessoas, culturas e valores. Porque por mais que utilizemos a tecnologia a nosso favor, sempre teremos pessoas neste cenário. Eu, Cristina Barros, mulher executiva com mais de 25 anos de atuação na área da saúde, convido você para esse primeiro módulo avançado do SeisCopead e nessa jornada que se inicia para muito tempo. Venha junto!